Valeu Valeu Cada dificuldade que a gente passou Valeu Minha luz, minha fonte de inspiração Valeu Valeu, valeu, valeu Valeu Agradeço a você por eu ser quem eu sou Valeu Por encher de esperança o meu coração Valeu Cada dificuldade que a gente passou Valeu Minha luz, minha fonte de inspiração Valeu Cada palavra que me ensinou Valeu Por me ajudar a vencer o mal Valeu Por ser meu exemplo de um grande amor Valeu Por ser meu amigo até o final Valeu Opa, eu te peço perdão Das vezes que te magoei Por não saber dar valor Teu sacrifício de amor Opa, eu quero te dizer Que eu amo e vou amar você Pra sempre Sempre vou te amar Opa, eu te peço perdão Das vezes que te magoei Por não saber dar valor Minha luz, minha luz Minha luz, minha fonte de inspiração Valeu Minha luz, minha fonte de inspiração Por cada palavra que me ensinou Valeu Por me ajudar a vencer o mal Valeu Por ser meu exemplo de um grande amor Valeu Por ser meu amigo até o final Valeu Opa, eu te peço perdão Opa, eu quero te dizer Que eu amo e vou amar você Pra sempre Valeu Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Legenda Adriana Zanotto